Bom dia. Bom dia, Fran. Marcinha, bom dia. Vamos entrando. Ei, Fran, tudo bem? Marcinha, pessoal animado para treinar um pouquinho hoje. Bom dia, Re. Rose, bom dia. Nestina, bom dia. Rivaldo, sempre presente nas nossas lives, né? Marcelinha. Tati, bom dia. Bom dia. Bota a clarinha para fazer hoje na cadeira, hein? Obrigado, boa aula. Dani, bom dia. E aí, pessoal, a gente vai estar usando uma cadeira hoje e duas garrafinhas pets. Quem não tiver, não tem problema, pode fazer sem. Aí vai do condicionamento de cada um, quem quiser pegar uma garrafa de um litro e meio, dois litros, tá? Eu vou estar trabalhando com uma garrafinha menor, porque eu tô com os meus ombros um pouquinho machucados, mas aí vai do condicionamento de cada um. Quem fizer com a garrafinha maior, melhor ainda, tá bom? E quem não tiver, não tem problema. Marli, Silvia, Vandinha, bom dia, sejam bem-vindas. Aline. Hoje tá nublado o dia, mas tá bem calor, né? Já tô com calor, a hora que a gente começar, então, né? Tá bom, Silvia? Vai fazer mais tarde, mas faça mesmo, tá bom? Pessoal, amanhã pelo Facebook, às 8 horas, com a professora Rose, como tem sido todas as semanas, a gente vai ter uma aula de fortalecimento muscular com mochila, tá? Não vale mochila vazia, lógico, né? Coloca peso dentro dessa mochila aí, saco de arroz, de feijão, de açúcar, né? Põe a dispensa inteira dentro da mochila e vem treinar com a professora Rose amanhã, pouquinho mais cedo, às 8 horas da manhã, tá bom? Oi, re, ruivo, bom dia! Hoje vai ser aula de condicionamento, ginástica com cadeira e pezinho. Desculpa, eu não coloquei, né, gente? Não tô conseguindo incluir aqui, tá? Mas hoje é aula de ginástica, é na cadeira, usando a cadeira e usando um par de garrafas pets, tá? Bom dia, Fá! Valzinha, vamos lá fazer, hein? É, pessoal, não tô conseguindo... colocar o tema da aula, tudo bem? Mas vamos lá, é importante a gente fazer, né? Vamos começando, então? Oi, Fá, vamos fazer, hein? Já tá dando 4 minutinhos, a gente vai começando, quem for chegando já acompanha, tá? Tá tudo bem? Aí a conexão, tão ouvindo bem? Colocaram que congelou. Tão me escutando, tão vendo a imagem? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal? Vamos aquecer. A gente vai estar trabalhando com 4 blocos de exercícios, tá? E vamos repetir 2 vezes cada bloco desse de exercício. Dentro do limite de cada um. Quem conseguir vai acelerando, quem tiver mais sedentário faz um pouquinho mais lento. Tudo bem? Vamos lá, então? Eu vou colocar a música agora, tá? Vamos ver se tá bom. 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 Tá dando pra escutar, pessoal? E dá um retorno se tá ritual, tá? A gente vai começar sentado na cadeira, tá? Só pra enganar vocês um pouquinho. Tudo bem? Som ok? Vou deixar um pouquinho os comentários, tá? Vamos lá? Sentadinhos na cadeira. Procura contrair o seu abdômen, tá? Não tem contraído. A gente não vai relaxar lá atrás. Não tem as costas eretas. Tudo bem? E a gente vai, ó. Dois pra trás. Dois pra frente. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. E vamos. Dois. Dois. E um. Dois. Três. Quatro. Continua mais um pouquinho. Dois. Pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. E última. Dois. Dois. E um. Dois. Três. Quatro. Inclina a lateral um pouquinho. Deixa as pernas afastadas. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Alanda a lateral um pouquinho. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pro outro lado. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Voltou. Relaxa. Cabeça. Frente. Trás. Lato. Lato. Frente. Trás. Lato. Lato. Vai alterando. Frente. Trás. Lato. Mais uma vez. Frente. Trás. Lato. Lato. Vamos puxar uma das pernas lá. Sobe as costas. E só. Flex. Estende o pé. Mantenha as costas deletas. Gira um pouquinho para fora. Gira um pouquinho para dentro. Aê. Trocou. Subiu. Flex. Estende. Sobe as suas costas. Gira para trás. Quem sentir desconforto na lombar. Aí sim. Deixa as costas retinhas. Só que encostado lá no encosto da cadeira. Tá bom? Aê. Uma dançando. Lá na frente. Puxa lá na pontinha do pé. Puxa. 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 sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Trocou. A outra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora as duas juntas. Quem alcança o pé, flexiona um pouquinho os joelhos. Senta mais na pontinha da cadeira. Cuidado para a cadeira não escorregar. Se for o caso, encosta ela na parede. Para não ter problema dela escorrer ela para trás. Tá? Fica lá um pouquinho. Relaxa as costas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou. Aê. Muito bem. Levanta um pouquinho. Vamos lá? Desculpem, gente. Eu vou desativar os comentários, tá? Para vocês enxergarem melhor. Vamos lá? Um pé e o outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Coisa a mão lá na cadeira. Perna do ar para trás. Abre e feche. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Agora, ó. Chuta lá na frente. E troca as pernas. Respira. Vamos aquecer. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bom. Repete só mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Apoio a mão lá. E vai para a mão lá atrás. Vamos lá? Abre e feche. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E vamos chudinho lá na frente. Chuta. Chuta. Três. Quatro. Vai tentando estender um pouquinho mais a perna lá na frente. Eu já estou morrendo de calor, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Pegue sua garrafinha. Deixa aí do lado. Pode encher ela de água, de areia, o que você quiser aí, né? Vamos lá? Primeira sequência. Segurando. A gente vai sentar e levantar e toda vez que subir, estender o braço, fazendo desenvolvimento. E volta. E volta. Quando eu sentar, procure não soltar muito peso lá na cadeira. Só apoia e levanta. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ficou sentado. Lembrando que o tempo todo que eu estou sentado, eu estou contraindo o abdômen. E a mão das costas lá atrás. Rosca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aê! Agora a gente vai fazer esse movimento de girar. Cinco para frente. Cinco para trás. Quem não conseguir suspender a perna, deixa aqui na pontinha. Quem conseguir, suspende. Um. Não encosta para trás. Só inclinando o tronco para trás. Quatro. Cinco. Do contrário. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Correndo. Vamos ao internal. Pé no braço. Também aponta só a pontinha do pé no chão. Quem conseguir, pode fazer suspenso. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa um pouquinho. Tudo bem? Vamos para a segunda sequência. Segunda repetição. Segunda série desse exercício de sequência. Tá? Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Sentou. Alonga as costas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos girar o braço agora. Quem conseguir, suspensão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Do contrário. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou. Quem sentir lombar, faz com a pontinha do pé no chão. A corrida aqui também. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Deixa a garrafinha do lado. Vamos agora. Para. Segunda sequência. Vocês vão amolhar a mão como no início aqui, tá? Deixa a mão com ela na direção do ombro. E as pernas lá para trás. Traz o joelho outro. Escalador. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Encoste a cabela na parede. Para não ter problema dela correr. Sete. Oito. Nove. Dez. Senta novamente. Pega a garrafinha. E vamos agora, ó. Num calcanhar. E no outro. Vamos lá? Um. Dois. Três. Inclina o seu tronco um pouquinho para trás. Senta. Mais para frente da cadeira um pouquinho. Senão fica ruim para elevar a perna, tá? Listo. Respira. Senta bem à frente. Pernas flexionadas. A gente vai, ó. Juntar eles. Embaixo. E subir. Olhando. Para baixo para não forçar seu pescoço. Quem tiver com a garrafa muito grande, não dá para fazer aqui embaixo. Então, faz aqui na lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Olhando para o chão. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. Agora. As garrafas juntinhas. Quem tiver com a grande e quiser usar uma só nessa hora, pode usar. Flexiona uma vez atrás. Traz para frente e leva nos dois calcanhares. Quem não conseguir, vai trazer um e o outro, alternando, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Vamos para o escalador. Novamente. Encosta ele lá na parede. Vamos lá. Preparou? Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Senta novamente. Pega a sua garrafinha. E vamos lá para o primeiro. Lembra? Inclinou um pouquinho para trás. Toca o calcanhar e o outro alternado. Três. Quatro. Cinco. Seis. A gente está utilizando a força do seu abdômen o tempo todo. Por isso que às vezes vai sentir um pouquinho a lombar. Aê. Vem para frente. Vamos lá. Vai embaixo. Olhando para o chão. Inspira. Solta o ar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vamos lá. Vamos lá. Tríceps. E leva os dois calcanhares. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bom. Vamos lá. Terceira sequência. A gente vai. Apoia a perna de trás. No banco. Avança bem a perna da frente. A gente vai descer e subir. Para não correr o risco de desequilibrar. Apoia. Numa parede à frente. Tá? Ou quem quiser trabalhar o equilíbrio. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cuidado para não deixar o joelho da frente. Passar muito do seu tornozeiro. Dois. Troca. E vamos lá. Não pare de cair, hein? Segura. Se sentir mais confortável. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Trabalhando a estabilidade do joelho, hein? Isso. Relaxa. Só a panturrilha agora, ó. Curtinho. Insiste. Sobe e desce. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Pranchinha. Novamente, encosta a sua cadeira na parede. Apoia. Cotovelos. E encaixou o seu quadril. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Volta devagar. Pega a sua garrafinha. Sem dor. Nós vamos agora, ó. Alternar. Um braço e o outro. Um braço e o outro. E alternar as pernas. Quem conseguir, faz sem apoiar no chão, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos pro afundo. Agachamento húngaro. Novamente lá, ó. Apoiou. Avança bem a perna da frente. Sobe as costas. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Equilíbrio. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Busca o ponto de equilíbrio lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa um pouquinho. Toma uma aguinha. Panturrilha. Panturrilha. Força. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Queima. Vem. Pranchinha. Vamos lá. Está escorrendo aqui, hein, pessoal? Apoia o cotabelinho. Pente ajo do seu quadril. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. E pega o seu altéis. E vamos para o último dessa sequência. Lembra aqui, ó? Chocando minha outra alternada, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Quem conseguir, suspende. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Tá bom, pessoal? Um barro um pouquinho. Tudo bem aí, gente? Ninguém comenta nada. Espero que estejam fazendo comigo, hein? Estou suando. Vamos lá para a última sequência. Coragem. Coragem. Vamos lá? Com o braço à frente. E um na lateral. E altera. Subindo até a altura do seu ombro, tá? Inspira. Inspira e volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Deixe a garrafinha aí de lado. Vocês vão deixar o quadril bem para frente. Inclina o tronco lá para trás. Ativa o abdomen. Uma das pernas estendidas. Sobe e desce. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta um pouquinho. Agora a gente vai segurar atrás do banco. Tirar o quadril do chão. E vai alternar uma perna e a outra. Vamos lá? Tirou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Senta novamente. Relaxa um pouquinho os seus braços. Respira. Se precisar, toma novamente. Vamos, ó. Segurar a mão no banco. E vamos alternar. Glúteo lá atrás. Então, sempre olhando para a cadeira. Não para cima, para não forçar o pescoço. E vai. Um. Pontinha do pé para baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa um pouquinho. Vamos lá. Última vez. Essa sequência. Respira. Pega o péres. Encaixa lá. Sobe as costas. Um para frente. O outro para o lado. Inspirou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deixa aí do ladinho. E vamos lá. Padre para frente. Segura. Ativa o seu abdômen. Se precisar, aí sim encosta. Se não, não encosta no encosto da cadeira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Solta os braços um pouquinho. E vamos lá. Tirando o quadril da cadeira. Alternando as pernas. Respira. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Sentou. Solta. Novamente de pé. Glúteo. Após a cadeira lá na parede, para não ter problema de escorregar. Vamos lá. Olhando para baixo. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa um pouquinho. Aê. Toma uma buinha. Vamos fazer uma sequência rapidinha lá no chão. Coloca seu colchonete. Respira. Hoje foi eu que esqueci minha toalhinha, hein? Tô pingando. Vamos lá? Vê se eu chegar assim aí do lado, que a gente vai usar. Deitou. A gente vai, ó, apoiar os calcanhares na cadeira, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Uma série. Subindo o seu quadril. Lembrando de contrair o seu abdômen, tá? Dez. Subindo o quadril. Cabecinha relaxada. Dez. Abre e fecha. Vamos lá? Respira. Preparou. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pega a lagarfinha. Deixa a perna relaxada lá em cima. E fecha. Um. Inspira. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos mais numa? Aproxima bem a cadeira. Subindo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Braço. Respira. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Relaxa um pouquinho. Abraça seus joelhos. Muito bem. Fecha a cadeira aí de ladinho um pouco. Vamos deixar os pés apoiados no chão agora. Tá? Vocês podem utilizar as duas garrafinhas, se for em pequenas, ou uma só, se for da maior. Tá bom? Vamos segurar lá atrás. Vai subir curtinho o abdominal. E volta. Um. Dois. Solta o ar em cima. Três. Quatro. Cinco. Doeu o pescoço? Dez. Mais dez. Vai. Larga a garrafinha, se doeu o pescoço e trabalha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa. Muito bom. Respira. Só tem mais um, tá, pessoal? Uma abdominal, a gente vai deitar de um ladinho, segurando uma das garrafas. Estende o braço de baixo, deixa as duas pernas flexionadas e segura lá em cima. Tá? A gente vai subir curtinho. Leva no calcanhar de cima. E volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais cinco? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Vamos trocar o lado? Vamos lá. Braço de baixo. Estendido lá. Segura o pezinho do braço de cima. Flexiona as duas pernas. E subir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bom. Relaxa um pouquinho. Respira. Vá sentando devagarinho. Muito bom. Respira. Solta lá na frente um pouquinho. Relaxa sua lombada um pouquinho lá no chão, né? Não sei vocês, mas eu suei bastante, hein? Puxa os braços. Respira. Trocou. Abre e fecha um pouquinho as mãos. Relaxa um pouquinho o seu pescoço. Tira toda a tensão da cervical. Do contrário. Aí. Cresce. Puxa, puxa, puxa. E relaxa. Muito bom. E aí, pessoal? Estão aí? Tudo bem? Deem um joinha aí, se estão aí. Um monte de coraçãozinho. Que bom. Estão vivos. E aí? Suar um pouquinho. Deu pra cansar um pouquinho. Que bom, Marli. Que você gostou? Eu suei bastante. Que bom. Muito bom, pessoal. Lembrando que essas aulas todas ficam gravadas. Quem não conseguiu acompanhar, né? Totalmente agora. Ou quiser repetir a dose mais tarde. Outro dia. Tá bom? Obrigada, Tati. Clarinha fez a aula hoje. Então, tá bom, pessoal. As aulas são sempre pensadas com muito carinho pra vocês, tá? Nada como a gente tá ao vivo com vocês, né? Mas devagarinho a gente vai voltando. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Tá bom? Então, lembrando, amanhã às oito horas pelo Facebook, tá bom? Com a professora Rose. Separem sua mochilinha. Coloca a dispensa inteira dentro. E se preparem pra amanhã. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? A gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Delma, Cida. Tá bom? Marli, obrigada. Obrigada a todos vocês, tá bom? E a gente espera vocês amanhã novamente. Beijão. Tchau.